Em apenas três meses com viaturas nas ruas, policiais do batalhão de choque apreenderam 65 veículos, retiraram 45 armas das ruas e detiveram 190 pessoas entre prisões em flagrante e cumprimentos de mandados de prisão. As ações foram possíveis após um longo processo. No ano passado, houve vários meses sem nenhuma viatura. Já neste ano, o governo do estado contratou uma empresa que forneceu viaturas locadas. Só que agora, o problema que vinha acontecendo nos anos anteriores e que parecia ter sido resolvido, voltou a acontecer. Nenhuma viatura do batalhão de choque está nas ruas atendendo a ocorrências. As viaturas baixaram para troca de pneus. A empresa foi comunicada, a empresa responsável pelo contrato de locação, foi comunicada imediatamente na quarta-feira. Só que a previsão lá é de entregar esses veículos na segunda ou na terça. O representante da Associação de Cabos e Soldados comenta que a empresa não está cumprindo com o contratado. Questões de manutenção, em 24 horas no máximo, teria que ser, esse veículo tinha que ser reintegrado à sua atividade. Mais uma falha dessa empresa que ganhou esse processo de locação. Ela não tem um veículo de emergência para substituir. Ele pede uma ação radical do governo. O governo tem que pedir o rompimento desse contrato de imediato, que é um serviço da Procuradoria-Geral do Estado, que já deveria ter feito, porque nós estamos há mais de três dias sem que esses veículos saiam para a rua.